Música Falou que não voltava mais pra mim Tentou até formar um casalzinho Espalhou pras amigas que o seu maior erro fui eu E quando bate a bete cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu num prato que comeu E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo De novo Fora Nadie, sou um ferinha É Tati Pique O problema é que o erro é sempre mais gostoso Falou que não voltava mais pra mim Tentou até formar um casalzinho Espalhou pras amigas que o seu maior erro fui eu E quando bate a bete cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu num prato que comeu E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo E quando dá saudade me chama num zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo Oh, quer errar de novo Errou uma vez e 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 quer errar de novo